o pessoal tava almoçando agora viu e as fortes chuvas que estão no nordeste pelo jeito vão chegar por aqui viu uma ventaninha olha esse lado aqui né tava chovendo ali parou neste andar de ar e olha para esse lado de cá pessoal e será que vai cair água em tá lindo demais viu ó deixa eu descer aqui vamos chamar para vocês mais de longe a chuva 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 e se ela começar a cair eu vou para vocês o pessoal começou de novo o início do vídeo aí eu gravei em outro celular meu aqui porque esse daqui tava editando um vídeo e agora na parte do meu dia é meu dia 20 mais ou menos agora e começou aqui já choveu e aí se ela aumentar mesmo eu continuo filmando para vocês Deus queira que venha bastante para molhar a terra e plantar o capítulo aqui ó e aí e aí e aí e aí meu povo ó quase três horas da tarde e agora foi que começou a chover tipo para valer mesmo aqui eu sou agorinha mas agora tá trancado tipo a gente fala trancado quando tá fechado assim de chuva ao redor né e passou em um local é e aí se eu linda porque ele correia o f вижу道ino E aí ele vê só fazer ficar uma consciência no ele só e hoje abaixo é um foi de tomar eu aquilo e aí O bom é que essa chuva não é chuva de trovoada, para causar fortes danos e tudo por causa da força da água. É fraco, é meio sem raio, sem troval. Se virar uma chuvinha de 120% é muito melhor que uma trovoada, molha muito mais que uma trovoada. Eu acho que eu vi uma velhinha. Já está com frio, não é? Chuva caindo do céu, água chegando ali, graças a Deus. Benção mesmo. Graças a Deus. Oi? Desse baile aqui? Eita, a avó parece que ia pegar mesmo agora. Graças a Deus. Olha, tanto que todo dia eu olhava para o sábado e dizia, será que não vai ter menos para plantar o capim? Agora é vontade de plantar o capim. Mas quando ele vem com a pressa, ele manda, né? Tem só que agradecer. Não. Não vai precisar guardar nada, né? Graças a Deus, Deus já mandou para tudo. Vai deixar ali no balde que enchei e a gente lava a calça ou alguma coisa de pique. oi? 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 Amanhã? Mas nessa chuva é passageira, fô. É, para chover num dia e no outro já está... O sol. O sol. E aí... O sol. E aí... Olha aqui a goteira, pessoal, ó. Será que foi o saco, ó? Coloquei esse saco aqui, pessoal, com a grama que o Zominho me deu pra molhar, né? E esse bolinho de grama que eu coloquei aqui também? Choveu até ontem um pouquinho, e agora tá chovendo essa de novo. Oi? Estão pulando, né? Estão pulando os peixes, né? É água nova chegando. Que já choveu uns três vezes, um pouquinho, já deu pra ficar a goteira e tudo dentro, e a mangueira ali correndo. Tá. É porque é tanque de cimento, né? Nunca vai ficar, só se fosse de barro. Da terra mesmo, mas fica limpinha, que os peixes não deixam nada. Mas tanque de cimento cria o lodo na parede. Aí mesmo que tire e tudo, mas aparelho já tá verde. Aí, quando troca a água fica verde do mesmo jeito. E depois... Ah, o trabalho tá chovendo bastante. Repare um pouquinho e já começa de novo Pé nessa da grama já, pessoal Onde está naquele dia Onde está ficando agora, né? Aqui na frente logo vai estar verdinho também Agora ele vai chegar com força de novo Onde está ficando agora Esses voadinhos para dormir, pessoal Não tem melhor não O que foi? Está feita de cachorro, é? Onde está ficando? Desceu lá para baixo para o terreno, choveu e agora é complicado subir Coisa boa é a chuva, né, pessoal? É três horas e a pessoa vem na finca e já é mais tarde Porque o tempo fechou geral mesmo Está com frio, amor? Eu estou Não é bom a pessoa olhar assim a chuva no sítio, né? Na rua a pessoa só vê aquela enxurrada no meio da rua e pronto, né, vó? Sim Desenvolvendo a gente subindo com o carro, parece que ele está ruim subir ali, viu? Onde está, pessoal? Está aí Já está clareando um pouquinho, ó Vamos ver se chover mais Vou mostrar para vocês Mas com aquela daquele dia e com essa hoje, acho que já dá para a finca, não dá, vó? Dá Não dá? Deus quiser Amanhã Comece nele aí Então, pessoal, estamos aqui, ó Estou sentado A vó ainda não se senta, não Diz ela que fica cansada de se sentar Não sei não que é isso, não É isso que passa muito tempo sentada, né, vó? É Pois é isso, beleza? A gente fica aqui, não aguardo Que Deus mande mais chuva Está muito, muito lá para baixo ainda, ó Deixa eu botar aqui para o cara Ó Está vendo? Puxa, agora clareou tudo aqui Muito, muito lá para baixo Se Deus quiser, vem mais ainda Mas com essa já é o suficiente para começar a plantar o capim, né? O Val estava pensando em plantar milho também no mês, não é? Dá certo? Já que vai ser aguado, né? Então, vamos ver o que a gente faz, beleza? Então, deixa seu joinha Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Espero que tenham gostado aí Muita gente pede Ih, quando chover filma A gente gosta de ver chuva na roça, sei o que Pronto, estou filmando para vocês, beleza? Então, valeu Um forte abraço E até amanhã, se Deus quiser Tchau, meu povo Tchau, tchau 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 de novo Fui Até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau